Oi, tudo bem? Vou mostrar algumas coisas legais Mas vai ser diferente De tudo É mais legal que tudo É mais tuditimo O mundo inteiro vai amar esse brinquedo Um lápis Tudo Árvores Um túnel Lago com lápis E uma ponte Mais uma árvore E a Prepare-te para o grande final Legal O bafo E o terno Agora o grande final Mais legal que o bafo A era do dinotelos A era do dinotelos Ué Ué Tchau, tchau.